Meus amigos, em 13 horas de debates ontem no Senado, Dilma foi argüida, foi interrogada, vários senadores fizeram ali suas intervenções e uma palavra brilhou pela absoluta ausência nesses debates, corrupção. Raramente, incidentalmente, se falou do assunto. Agora, isso é preocupante, porque, atentem, o ministro Lewandowski pediu para que todos se limitassem ao pedido feito, portanto, aos fatos e ao mundo jurídico. No entanto, vários senadores, pró e contra, disseram, aqui estamos para julgar o conjunto da obra. Se é para julgar o conjunto da obra, evidentemente que a palavra corrupção e a palavra lava-jato não podiam ter tido tanta ausência nos debates de ontem. Ninguém quer tocar no tema, nem situação, nem oposição. Lava-jato, corrupção, silêncio, omertar. Omertar é o silêncio da máfia, quieto, quieto. Isso sinaliza com uma possível lei de anistia, onde, então, teríamos uma convergência entre todos eles para anistiá-los. É uma possibilidade. Não aproveitaram, ou a oposição não aproveitou nem sequer a presença do Lula no local para falar de corrupção e, evidentemente, nem sequer o líder da oposição, hoje situação, Aécio Neves, tocou nesse assunto. É um assunto, portanto, interditado. É um assunto vedado. Vedado. Esse silêncio, esse colunho geral dá uma sensação nítida de cleptocracia, que é o sistema de governo, que procura estimular, favorecer o enriquecimento ilícito, a improbidade administrativa e o enriquecimento politicamente favorecido. Pois bem, atentem, a cleptocracia extrativista, o extrativismo cleptocrata de sugar, de puxar, tirar tudo, isso é a cleptocracia. Essa é a doença do Brasil. Uma das doenças, não a única, mas é uma das grandes doenças. Formalmente, vivemos numa democracia. É verdade, o povo vota, porém, vejam o meu artigo, vejam o meu artigo. Há lá, cito Abraham Lincoln, que dizia, democracia, governo do povo, pelo povo e para o povo. Mentira, mentira. A democracia contemporânea, no mundo inteiro, é do povo no sentido de que é ele que elege. Porém, não é feita pelo povo e sim pelas oligarquias, pelas elites, e não é feita para o povo. As democracias são feitas para os donos cleptocratas do poder. Essa é a estrutura que nós temos e é aí que tem que bater, é nessa tecla que nós temos que bater. Bem, faça a sua parte. Estou fazendo a minha, nós todos estamos fazendo a nossa. Todo mundo foi para a rua em março pedindo impeachment pela corrupção e, apesar disso, não fizeram eco a essa manifestação popular e, ontem, nos debates com a Dilma, não exploraram o assunto corrupção, nem o assunto cleptocracia. Portanto, uma ausência lamentável. Lamentável. Vamos fazendo nossas partes? Você. Agora, jogue uma pedrinha no lago. Ou seja, faça o compartilhamento. Juntamos mais. Temos que ter mais time, mais gente. Mais gente para poder ecoar essas injustiças que estão aí no país, essas injustiças que os donos do poder estão nos impingindo a todo o restante da sociedade, composta de um terço dos que estão no topo, um terço de intermediários e um terço lá embaixo da base da pirâmide. Todos estamos submetidos ao topo do topo, que são os donos cleptocratas do poder. Jogue sua pedrinha no lago. Avante. Até a próxima.